Vou começar esse editorial te fazendo uma perguntinha rápida. Você consegue imaginar essa mesma cena que aconteceu ontem em Ribeirão Preto? Com Lula no meio da população, assim, aberto, assim, no meio da população, você consegue imaginar que a população recepcionaria Lula dessa forma? Ou você acha que não? Eu tenho uma visão que Lula não teria condição de fazer isso perante a população. E o mais incrível de tudo, você sabe de onde que eu tirei essa foto? Não sabe? Adivinhem só. Da Folha de São Paulo. Olha só esse editorial. Bolsonaro revive clima de campanha eleitoral em primeira viagem pelo país após voltar dos Estados Unidos. Ex-presidente viajou a Ribeirão Preto para participar da abertura da Grishow, cuja cerimônia foi cancelada pela organização. E aqui fala do Bolsonaro e da capacidade que Bolsonaro tem de mobilizar multidões e que esse evento chegou a ser comparado com o período de eleições do ano passado. Será que o povo abandonou Bolsonaro mesmo ou não? Matéria da Folha de São Paulo parece que mostra que não. E não é à toa que o governo Lula está tão desesperado em atacar Bolsonaro. Vão ser quatro anos de ataque. Quatro anos fazendo a desconstrução da imagem do Bolsonaro porque eles temem. Eles têm medo. Se você olhar uma democracia, tá? Porque o Lula é acostumado com ditaduras. Mas se você olhar uma democracia que é os Estados Unidos, nossa política é muito semelhante à deles. O povo americano e o povo brasileiro têm uma influência de culturas muito grande. Ou seja, o Brasil copiou muito os Estados Unidos. Isso é fato. Os americanos, vamos ser sinceros aqui, poucos sabem sobre o Brasil. Mas o brasileiro consumiu durante muito tempo a cultura americana e a gente pensa muito parecido, principalmente, do ponto de vista eleitoral. Mas Bolsonaro colocou o Brasil no foco dos americanos, tá? Então, isso mudou. Isso mudou hoje porque muitos americanos hoje sabem que o Brasil já foi um país focado na direita como o Bolsonaro e muitos tratam o Bolsonaro, inclusive, como uma celebridade nos próprios Estados Unidos. Tá. Mas o fato que eu quero discutir com você nesse editorial e nessa matéria é lá nos Estados Unidos, o Trump vem esmagando qualquer chance de eleição do Biden. Vem com um crescimento, ainda mais depois que anunciaram um possível indiciamento do Trump por um argumento velado sobre uma atriz pornô que Trump tentou subornar. Todo mundo viu que aquilo não passava de uma cascata. É igual que Bolsonaro se tornou inelegível por um vídeo que ele postou e depois retirou. Tudo isso não passa de uma cascata. É diferente. É diferente de um presidente que surgiu uma Lava Jato que prendeu centenas de políticos corruptos prendeu um ex-presidente com provas robustas seja de triplex seja de sítio herdados ali por corrupção que perdeu em primeira instância perdeu em segunda instância perdeu no STJ e teve uma complacência de um certo tribunal que colocou ele no player de novo. teve um ex-ministro do STF que é o Marco Aurélio de Mello que falou que Lula foi colocado no cenário político e que ele jamais votaria em Lula porque ele sabe que Lula é responsável por cada um dos crimes que ele foi condenado e depois retirada as condenações. Vamos deixar bem claro que não houve absolução. Foram retiradas as condenações. Então quando a Folha de São Paulo traz uma matéria como essa dizendo que Bolsonaro volta ao clima de campanha isso deixa qualquer esquerdista e petista louco porque eles querem a prisão do Bolsonaro. Por quê? Mensalão? Não. Ah, vamos falar então em Petrolão? Não. Ah, mas tem rachadinha, né? Pô, mas não provaram nada. Até agora não provaram. Sabe por que não provaram? Vamos dizer que acontece que realmente exista. Se falar de rachadinha do filho do Bolsonaro atinge o filho não atinge o pai. Mas aí se atingir o filho vamos lembrar que teve um escândalo gigantesco o maior da alerje era do PT. E como é que vai esconder esse fato? Ah, então vamos falar que foi por causa do Queiroz? Não, não dá. Ah, então vamos falar que ah, já sei. Vamos falar que foi por causa da pandemia mas peraí se a gente puxar fundo isso aqui a gente vai descobrir que teve muito Estado principalmente governado por petista que teve escândalos aí que se fizer um pente fino cai muita gente. Ah, então a narrativa da pandemia não tá colando muito, né? Ah, então vamos falar em golpe. Bolsonaro questionou as eleições. Agora a gente prende ele. Vocês têm noção da narrativa? O que eu tô argumentando? É isso, tá? É isso. Então assim, a esquerda tá desesperada e você não pense que vai ser diferente. Acabou a eleição Lula tá aí como presidente mas hoje o opositor de Lula é Bolsonaro e eles vão continuar atacando. O consórcio de mídia não quer Bolsonaro de volta. Não quer de jeito nenhum. Então, eles vão continuar atacando e macetando Bolsonaro durante esses quatro anos. e ainda assim não vão conseguir tirar o apelo popular do povo em relação a ele o que eu acho que tende a crescer com o passar dos tempos, tá? Bora falar de outra matéria aqui pra vocês. Vamos falar do MST da galerinha aí que gosta de pular pra dentro do que a dos outros, né? E aqui o UOL, passador de pano do governo Lula diz que a CPI do MST tem potencial de desgaste a Lula maior do que o 8 de janeiro. Foi o que a oposição falou. E aqui o UOL Notícias confirma que realmente tem um movimento sendo feito de grande impacto. Mas vamos lá. Ainda sobre essa CPI que eu acho sim que pode causar um estrago no governo Lula nós temos o seguinte a disputa por comando da CPI do MST divide oposição no Congresso. Três nomes são cotados para a presidência. Ricardo Salles Kim Kataguiri e Tenente Coronel Zucco. Vou falar uma coisa que talvez não vai te agradar? Pode ser? Pode ser, tá? Tanto Ricardo Salles quanto o Coronel Zucco eles são apoiadores de Bolsonaro. E eles na presidência eles na presidência dariam legitimidade e raciocina comigo eles na presidência dariam argumentos para que a esquerda retirasse a legitimidade da narrativa da CPMI. Kim Kataguiri que é do movimento Brasil Livre é um movimento que atacou demais Bolsonaro e atacou demais o MST atacou demais o Lula. Então é o movimento porra louca ele quer atacar. Mas o Kim Kataguiri ele tem aqui uma característica ele vai atacar ele é proativo e ele vai buscar muita coisa sobre essa CPI do MST sem levantar o argumento para os petistas que é viciado porque ele não é bolsonarista. E a CPI do MST tem uma coisa que Kim Kataguiri não vai poder fazer é falar mal do Bolsonaro porque não teve invasão durante a gestão Bolsonaro. Então vamos ver se você concorda ou discorda comigo. E por favor coloca o comentário que esse aqui é importante mas deixa bem específico eu concordo que tem que ser fulano ou fulano eu prefiro o Kim Kataguiri do que o Ricardo Salles e do que o Coronel Zucco nessa CPI do MST para tirar a narrativa do petismo e mesmo assim ter uma um enfrentamento condizente. Qual que é o seu posicionamento? Você fala pra mim? Você concorda comigo? Eu acho que eu estou delirando porque eu não sou o dono da verdade não tá? Eu erro pra caramba. Coloca no seu comentário que é importante. Beleza? Bora partir pra outra matéria agora. Olha só vamos falar de novo de pele das fake news vamos tá chato esse assunto né? Tá mas é amanhã gente então a gente tem que falar sobre isso amanhã pode mudar o rumo da gente estar discutindo aqui conversando amanhã a partir de amanhã dependendo da votação já começa o primeiro passo da gente não poder estar aqui discutindo isso mais então a gente tem que falar sobre isso. O Estadão fez uma matéria que canalha essa é a visão que eu tenho aqui ele fala que é o PL da liberdade e transparência da internet ele fala que é boa sua tramitação e urgente e se for precisa aprimorar aprimorá-lo a democracia tem os meios pra tanto esse editorial aqui que é a opinião do Estadão sabe por quê? porque assim como o Estadão a Globo e os grandes consórcios vão lucrar muito em cima disso então eles estão defendendo o interesse pessoal deles afinal eles já são acostumados são sofistas eles vendem pro governo que tá aí a melhor opinião deles então falar que essa PL das fake news é de uma sabe uma falta de coerência sem tamanho que é questionada pelo próprio Estadão tá? olha aqui matéria do Estadão do J.R. Guzzo presta atenção matéria de ontem viu? 30 de abril o presidente Lula a esquerda e os seus extremistas tem uma experiência incomparável na prática de traficar com embustes mas estão vivendo com certeza um momento de superação ou seja superou toda a maracutaia que o PT já fez eles se superam agora como se diz nos manuais de autoajuda querem impor ao Brasil a pior censura que este país já teve em toda sua história incluindo os períodos de ditadura e chamar isso de liberdade de expressão na internet é muita canalice então o próprio Estadão fala que a matéria deles é canalha você entendeu isso? porque defender essa PL das fake news não é moralmente legítimo não tem como não tem como tem mais coisas e aqui é um editorial da notícias na TV um jornal não tão conhecido mas trata de que a lei das fake news pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo e aí é onde entra outras características vocês sabem que eu sou um cara que gosta de analisar o que a esquerda fala o que a direita fala eu tenho um espectro direita eu sou um liberal mas eu analiso tudo que a esquerda estatizante fala e vem coisa boa da esquerda às vezes porque eles sentem que quando a coisa vai chegar até eles a carta capital é militante de esquerda mas o Guilherme Ravanche aqui ele escreveu um editorial simplesmente perfeito contra a Globo e a PL das fake news porque a Globo pode ser a maior beneficiada pela PL das fake news e aqui ele cita uma lei semelhante que foi aplicada na Austrália que só serviu para atrapalhar a liberdade de expressão e dar dinheiro para esses grandes consórcios e conglomerados da mídia então eu pego um editorial do Estadão que está está dúbio tem aqueles que são honestos ali dentro como o J.R. Guzzo que fala a verdade sobre essa PL da censura que é uma aberração tem aqueles que defendem dentro do próprio Estadão tem a Globo que está falando que o PL trata com o PL da liberdade da internet é um PL que não trata nada de liberdade essa essa carta capital que é militante de esquerda o Guilherme Ravache que é de esquerda ele inclusive ele é ele tem tem relações foi editor da Folha de São Paulo ele fala que essa PL da fake news está tão desmascarada está tão sabe fora do contexto que ela não fala nada mais sobre fake news não ela já deixou de falar sobre fake news agora ela fala em ajudar aqueles lobistas da grande imprensa ela fala em dar poder para o Lula calar você e o pior eles falam aqui que eles têm que aprovar isso com urgência porque se não aprovar com urgência agora e é por isso que o Orlando Silva do Partido Comunista do Brasil está fazendo de tudo para provar como está porque se passar agora ano que vem é eleição não cola no próximo ano o Lula está mais desgastado do que nunca ele já começou mal no ano que vem é eleição vai ser destruído nas urnas nas prefeituras no próximo ano está desgastado aí é que eles não conseguem o intento deles de aplicar a censura aqui no Brasil pois é coisa está feia está feia mas a gente não pode parar a luta de jeito nenhum está certo vamos lá pessoal dá para colocar mais um o vídeo está longo mas vamos bora lá matéria do jornal Metrópolis Moro seria o primeiro parlamentar condenado por calúnia no STF desde 1988 e o que aconteceu de importante em 1988 a constituição nasceu simples assim e por um vídeo de brincadeira numa festa junina eles querem a prisão eles querem a perda de mandato do Moro enquanto isso eles passam pano para outros que falaram grave e direto mas notem que o único poderoso do Olimpo é o STF falou contra o STF tudo bem podem falar o que quiser do Bolsonaro enquanto ex-presidente genocida e o que quiser mais até contra o Lula você pode falar tem muita gente chamando o Lula de ladrão isso ou aquilo e está rolando está rolando agora se chamar um ministro do STF de ladrão é cadeia o que eu estou querendo dizer eu não estou querendo passar pano e dizer que calúnia difamação injúria é justa eu estou querendo mostrar para vocês que nós não estamos tendo o princípio da igualdade da isonomia aplicado no Brasil está tudo errado está tudo fora do contexto e a gente precisa acordar e discutir isso enquanto a gente pode discutir está certo? pois é está grave está grave e se realmente o Moro for condenado isso vai dar uma repercussão muito negativa a gente ainda vai ter muita discussão sobre isso está certo? obrigado desculpe os 17 minutos de vídeo aqui passou um pouquinho mas é que eu achei interessante e importante trazer esse contexto aqui para vocês está certo? grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo